Lucas, apresentei uma fã com as suas semijóias e fica lisonjeado com a homenagem de Carlinhos. Meu amor, me tira uma dúvida, que é a coisa que eu mais recebo no meu direct. Lucas, eu posso ser uma revendedora? Lucas, eu posso ser um revendedor? Me ajuda. A gente vai abrir uma exceção. Acabamos de bater uma tela aqui. Quando eu digo, pelo amor de Deus, vai fazer isso por eles. A gente vai abrir uma exceção para todo mundo que é do público do Lucas. A gente vai abrir, sim, a opção de revenda da coleção dele. Ou seja, agora, amiga, vai ter que ter, por favor. Vamos se virar nos 30. Acabamos de bater um martelo aqui para que vamos ter a opção de pessoas estarem revendendo as peças da coleção do Lucas também. Então, você, em qualquer lugar do Brasil, vai se tornar uma revendedora, um revendedor, para arrasar com a nossa coleção de semijóias e outra. Vamos vender feito água, em nome de Jesus. Ai, sim, já está sendo um sucesso. Então, tirei a dúvida. Nossa, a coleção já está sendo um sucesso, mesmo sem lançar. Mesmo sem link, mesmo sem nada. Estamos pirando aqui, estamos prontas para atender todo mundo também. No dia do lançamento, teremos o plantão de atendimento para tirar todas as dúvidas. E essa coleção foi muito especial, era para a gente ter lançado um pouco antes, mas a gente respeitou. Tudo que aconteceu. Tudo que aconteceu, né? E é um carinho enorme essa coleção que a gente está fazendo, porque parece que eu e o Lucas nos encontramos no alma gêmea aqui. Total. E nos encaixamos em todos os detalhes. Escolhemos a dedo com muito amor, com muito carinho. Muito amor. Uma coisa que nos une é o amor pelo que a gente faz. Ele tem um amor pelo que ele faz e eu tenho um grande amor pelo que eu faço. E juntamos isso. E vamos transformar tudo em joias, em amor. Teremos também a opção. Estou rindo aqui com o Gil, ó. Vocês mandam os nomes muito engraçados, preocupados se a gente vai fazer ou não. Faremos todos os nomes. François, Jurema, Frederico, tudo, tudo, todo nome. Qual foi aquele nome engraçado? Tibúcio. Tibúcio. Olha, tudo. O que vem de nome aqui para a gente, vocês não têm noção. Faremos todos. Porque eu sei que tem uns que é meio difícil, né? Que é um nome meio doido, diferente. Mas vai ter. Para quem quer saber, homens, para mulheres, crianças, periquito, papagaio, vovó, vovô, para toda a família, tá? Teremos todos esses modelos disponíveis para vocês. Teremos modelos para mulheres, mulheres, homens. Tudo, toda a família. Tudo para todos os estilos, gente. A gente fez isso, escolhemos a dedo mesmo. São mais de 100 modelos que a gente vai ter disponíveis da coleção dele. E outra coisa, eu não mostrei nem metade para vocês. É verdade. Vocês não têm noção o que vocês vão encontrar domingo, às 18 horas. Agora, gente, temos um encontro marcado. Temos um encontro marcado. Se você tiver algum compromisso, pode desmarcar o compromisso e marcar isso, que é mais importante. Eu me arrepiei de novo. Ah, glória a Deus. É coisa boa. Enquanto vai der tudo certo, essa coleção foi feita para vocês. Com nosso amor e nosso carinho. Espero eles. Gente, estou aqui com a Alice, essa seguidora linda que encontrei aqui na saída da doutora Paula. E, gente, eu estou com a minha coleção aqui e vou deixar a Alice ser... Ó, Alice, você é a primeira seguidora que eu vou presentear com a minha coleção de semijóias. Você é católica? Oi, meu amor, aqui eu não tenho fastio, não, ó. Ó que crucifixo lindo. Eeeh. Dá pra ir lá. Segura aqui que eu vou botar nele aqui. Ai, meu Deus. Você é católica mesmo, né? Sou católica, praticante. Eu frequento a Nossa Senhora do Carmo. Ó, mas eu falo que aqui... Eu vou comprar... Vai ter pra todos os gostos. Eu vou comprar aquele que você deu da Nossa Senhora. Você gostou? Ó. Ai, que lindo. Eeeh. Eita, menina. Deixa eu ver se tem mais outra coisa aqui pra ela. Ai, meu Deus. Eita, tem a pulseira de Nossa Senhora. Ó, Nossa Senhora Aparecida. Rogai por nós. Vai ganhar a pulseira também. Eeeh. Eita, menina. Menina, e essa foto foi maravilha, essa foto, viu? Não vai mariar não, minha filha. Você foi espertinha hoje, hein? Tinha minha coleção de joias. Tinha minha coleção de joias. Eu digo sempre, acredito que é colega. Menina, veio tirar uma foto e saiu recheado, hein, nega? Ai, menina. As meninas vão virar. Seja feliz, meu amor, com as minhas joias. Sem minhas joias, viu? Todas, banhadas a ouro e tem garantia. Mas, oi, bonita. Olha aí. Ganhei uma pulseira e uma foto e um book. Beijo, meu amor. Amei que pensei. Linda. Use muito. Amém. Um beijo. Gente, meu marido que tatuou minha boca. E meu nome, embaixo da minha bocona, assim, vermelhinha. Que é uma das minhas marcas, minha boca, né? Eu surtei quando eu vi. Eu vi primeiro por vocês, que ficou todo mundo me encaminhando pelo direct. Aí depois ele me mandou pelo WhatsApp. Aí eu disse, preto, os fãs clubes enxergam a surpresa que eu vi. Que eu tava em reunião com o paiinho e acabei vendo quando chegou a notificação aqui no Instagram. Eu amei, pretinho. Amei, meu amor. Te amo muito. Amei a tatuagem. Amei essa homenagem. E a minha dele, né? Gente, a dele eu fiz perto do Pinto, não foi? Eu fui mais safado, né? Fui bem lá embaixo o nome dele, Carlinhos. Eita, meus amores. Dias de grandes emoções hoje, não foi? Vi que vocês se emocionaram junto com a gente. Obrigado por cada mensagem de carinho, de amor. E sei que vocês estão junto com a gente nessa. E é como a gente falou. Eu quero botar na minha mente, como eu falei pra vocês, que pra gente ficar na mente melhor, a gente sabe que a gente tá fazendo o melhor pro nosso pai e que é o melhor pra ele, sim. E, gente, vocês estão perguntando quando será a alta do paiinho. Vai ficar lá seis meses. Então, no caso, vai passar mais um mês lá, tá? Aí, com fé em Deus, daqui a um mês, segunda-feira agora faz cinco meses que ele tá lá na clínica. Então, ele precisa de mais um mês. Quando completar os seis meses, ele tá juntinho com a gente, com fé em Deus. Mas, gente, vocês não tem noção, não, do aperto daquele abraço quando eu dei. Acho que vocês sentiram até daí o tanto de saudade que a gente tava. E o quanto de saudade também que ele tava da gente. O quanto de saudade que ele tá de estar aqui fora. Mas, com fé em Deus, logo, logo ele vai estar juntinho aqui com a gente. E é como eu digo, Deus tem os planos maiores que o nosso. Já, já, nosso pai tá com a gente, com fé em Deus. Minha gente, isso aqui é tudinho, é? Faz isso não. Agora eu tenho medo de agulha. Ó, Pinha. Só isso. Mulher, mas não tá bom. Já foi quatro litros de soro, já. Quer deixar você melhor ainda. E aí? Deitado de barriga pra baixo. Mas você não bumbum, é? Não. Não. Eu tô com pergunta. Eu não rapei meu bumbum, não. Não quero nem olhar pra ele. E como é que ele vai ser? Traga um liçol? Cadê um liçol? Você quer um liçol? Traga um liçol, vai. Traga um liçol. Sim, mas cadê? Gente, eu tô aqui procurando. Tô com uma falta de vergonha na cara. Mulher, e o que é isso, hein? Pra proteger seu bumbum, que você não quer ter o bumbum. Tô com vergonha, Bia. Vá, mulher. Vou subir aqui, vá. Vá. Meu Deus do céu. Que invenção é essa? Não consigo. Tá gelado. É álcool. Ai, misericórdia. Se doer, vou dar-lhe um grito, mulher. Vai botar agora, hein? Como você disser que pode, eu vou. Ai, não. Pera aí. Eu tô suando. Mas dali dá pra ver. Tô mexendo no meu bumbum. Vá, coloque. Vá. Ó. Eita, vai. Vai. Já entrou? Já. Menina, nem senti. Tá vendo? Ui, agora eu tô sentindo o negócio. O líquido entrar, moleque. Ai, recupra a minha. Ai, cacete. Isso aí é o quê? É cloro ou é álcool? É óleo diesel, é? Menina. Gente, olha quem tá cuidando de mim aqui também. E aracajú. Em breve, vocês vão saber de umas coisinhas, viu? Então, em breve, é babado. É babado. É babado. Ai, amei que Valentina voltou. Maravilhosa, mais votada. Merecida, coisa linda. Ai, amo a Valentina. Participei com ela no Passo Repassa, no César Portiola. E amei essa mulher.